Minha alma deseja Me anseia por ti Te busco ardentemente Até te encontrar Me conquistar teu coração E te atrair com o meu louvor Mais perto Mais íntimo Quero ficar de ti, Senhor Não sou merecedor Mas me acolhes em teu amor Revela-me quem tu és Maravilhoso tu és Maravilhoso tu és Só quero Teus sonhos Só quero a ti Tua graça Me basta Me basta Teu fogo Me aquece Consome E tudo o que sou Teu fogo Teu fogo Teu fogo Teu fogo Teu fogo Seja por ti Tesem fogo TeFF Te Busco E conquistar teu coração E te atrair com o meu louvor Mais perto, mais íntimo Quero ficar deste Senhor Não sou merecedor Mas me acolhes em teu amor Revela-me quem tu és Maravilhoso tu és Só quero teus sonhos Só quero a ti Tua graça me basta És tudo para mim Te quero, te busco Te adoro, meu Senhor Teu fogo me aquece Consome tudo que sou Enquanto tudo que sou Enquanto tudo que sou Teu fogo me aquece Como eu estou Teu fogo me aquece Eu vou me aquece Eu vou me aquece Eu vou me aquece Eu vou me aquece Amém. Amém.